Um homem de 53 anos de idade, ele teria agredido um adolescente de 15 e ainda teria desacatado, ameaçado policiais que foram atender a sua ocorrência. Que história é essa, Felipe? Machão aí assolta, é? Fala pra gente. Eu queria saber o porquê desse homem ter agredido um adolescente e ainda todo corajoso partiu pra cima dos policiais militares. Isso foi em Itaiópolis, sujeito estava com facão na mão, inclusive, 53 anos de idade, chegou a agredir e ferir um adolescente de 15 anos. A vizinhança chamou a polícia militar, a polícia quando chegou ao local verificou a situação e viu um homem completamente descontrolado, fora de si, alterado, desequilibrado, sujeito que falava palavras de baixo calão e ameaçava partir pra cima dos policiais. Estava todo valentão, pode vir pra cima, pode vir, corajoso com facão na mão. Pois é, os policiais militares utilizaram o famoso taser, que é uma arma de choque para poder conter o sujeito, mas mesmo assim, mesmo com os policiais atirando contra esse homem, ele ainda conseguiu tirar ali a peça da arma, ele se desvencilha e parte pra cima dos policiais militares que se protegem. Aí a polícia militar, vendo que a situação estava um pouquinho mais complicada, pediu reforços. Reforço que veio de Mafra, inclusive, cercaram ali a casa, todos a postos, conversaram com o sujeito dentro do possível, porque ele não queria falar nada, não queria ter conversa, ele queria mesmo, era ir pro combate com os policiais militares. Ele estava muito corajoso nessa situação. Enquanto isso, o adolescente recebia o atendimento, estava machucado. Os policiais militares, então, aguardaram um melhor momento, o sujeito raivoso tacou o facão em cima dos policiais, errou e aí, nessa hora, os policiais militares perceberam que era uma oportunidade de se aproximar do sujeito, jogaram de novo o taser em cima do sujeito e, na sequência, o imobilizaram. Ele resistiu, lutou com os policiais, mas acabou mesmo dentro da viatura. Nesse processo, ele acabou machucando a mão, por isso ele foi encaminhado até uma unidade hospitalar, mas ele não quis saber de atendimento não, Juno. Ele não quis nem sair da viatura. Ele falou, aqui ninguém me tira, daqui eu não vou sair não. Os policiais militares falaram, tá bom então, a gente não vai deixar você na unidade hospitalar, eu vou levar você até a delegacia mesmo. Aí você conversa com o delegado e se resolve por lá. Foi o que a polícia militar fez. Levou o sujeito até a delegacia e aí na delegacia ele conversou com o delegado e ficou detido no local. Sujeito encrenqueiro que machucou um adolescente de 15 anos de idade e partiu pra cima dos policiais militares. É inacreditável. Cada história que a gente conta, principalmente no Planalto Norte, né, Juno? Volto com você. Verdade, ô Felipe, ele teve sorte, né? Tem casos desses aí que eu já vi gente que vai pra cima da polícia e não volta pra contar a história, né? A polícia, é claro, sempre age conforme a forma que tem que agir. Revida da forma que tem que revidar. A vida dos policiais policiais estava em risco, mas os policiais utilizaram aí o taser e conseguiram controlar esse homem. Obrigado, Felipe Bambas, pelas suas informações.